E aí, trazendo hoje novamente Kakele Online Então é isso aí, deixa aquele like Se inscreve aí pra conhecermos novos games Todos os dias e bora jogar Deixa eu baixar o volume aqui Bom, estamos indo aqui em direção ao cemitério Eu acho que é aqui que tem a lápide Assombrada, espero que seja Porque se eu não for aqui Eu não vou saber onde que é Vou arrebentar com esses zumbis Vai ter um cemitério enorme aqui, na verdade Não é possível que não vá ser aqui Mas como que eu vou descobrir Qual é que é Vamos eliminando aí geral Vamos lá, capivara Com certeza aqui não é Tem outro andar? Meu Deus, velho Tem outro andar Bom, primeiro eu vou zerar Ah não, ali é pra voltar Não é outro andar não Aquela escada ali me enganou Vamos lá, arrebentar todo mundo Eita Qual será a tumba? Eita, esse bicho ele tava dando choque, velho Ele é igual aos outros e tava dando um choque Aqui também não é Vamos pra próxima sala aí então Vamos lá Aqui tem três zumbis e um morcego Não mais Deixa eu ver se tem algum alimento aqui pra comer Tá, essa sala aqui também não é Tem essas tumbas aqui Que também não devem ser Não tem nada de diferente Ora, pra ter uma lápide aqui Não tem, tem só o osso Será que isso quer dizer alguma coisa? E... morreram É, aqui não tem nada não Aqui pra baixo tem mais Muitas lápides Olha o tanto de bicho Ok Muitas lápides aqui Ixi, tem um cadáver ali Que ele é amarelo O nome dele era amarelo Antes de eu bater nele O que será que isso quer dizer? Eu ganhei alguma coisa Depois que ele morreu Você está abençoado Você está abençoado pela aura dourada Ah Ele estava buffado E passou o buff pra mim Virou lol agora? Você mata o cara buffado E ganha o buff? Pegamos aí level 25 Em busca dessa tal de lápide Onde é que está isso, velho? Tá, vamos lá Ainda tem algumas lápis Pra olhar Tem uma lápide lá em cima Que ela é sozinha Será que é ela? Na real Nem sei se é uma lápide Olha aqui Tem uma porta Essa porta é meio diferentona, né? Tá, achei que ia ser aquela do meio ali Mas não era Vamos dar uma olhada aqui pra baixo Tem umas DGs bem feitas nesse jogo aqui, velho Essa daqui mesmo é uma DGzinha legal Os bichos daqui parece que são mais fortes Mano, tem um símbolo neles ali Tipo uma caveira O que será que significa isso? Isso que eu estou 50% mais forte, né? Será que é algum tipo de bicho elite? Estão arrancando uma vida boa de mim Vou usar minha mana aqui pra Dar mais dano neles aí Aqui também parece que não tem nada não De diferente Onde que será esse lugar então? É, aqui não é Deixa eu dar uma olhada aqui A lápide assombrada Eu ainda tenho que achar isso Será que o alimento realmente adianta nesse jogo aqui? Eu sempre tenho essa dúvida Tá, como que eu saio daqui agora? Não tem de nada, mano Parece que só nível 50 ou inferior Podia passar na porta ali Não sei por qual motivo Não sei por qual motivo Deixa eu dar uma olhada aqui pra direita Será que tem algum boss lá e eles não querem que o jogador level alto fique Armando lá ou sei lá Treinando skill lá Porque os bichos lá são resistentes Tem skill nesse jogo? Não lembro Ataque 64 Não lembro se tem que treinar skill nesse jogo Opa Aconteceu alguma coisa aqui, hein Senha encontrou e ela não está assombrada Será que agora eu tenho que voltar lá? No fim das contas era o que eu disse mesmo Mas era a lápide que estava sozinha ali Deixa eu puxar um monte de bicho aqui Vê se eu vou aguentar Demorei pra achar essa lápide Foram vários vídeos Esses aqui são fraquinhos Eles não são iguais aqueles lá que tinha caveirinha Estou arrebentando eles Beleza, conseguimos agora Vou ter que voltar lá e entregar a missão Vou deixar isso aí pra fazer no próximo vídeo Então é isso aí, essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou e até mais Vamos lá, vamos lá